Música Senhoras e senhores, neste momento convidamos o presidente do Conselho de Administração da Petrobras, Luiz Nelson Guedes de Carvalho, a dar posse ao senhor Pedro Poulin Parente, no cargo de presidente da Petrobras. Convidamos o senhor Pedro Parente a assinar seu termo de posse e convidamos também o ministro de Minas e Energia a acompanhar o ato. Aplausos Em seguida convidamos o ministro interino do planejamento, desenvolvimento e gestão, Diogo Oliveira, a assinar o termo que dá posse ao senhor Ernesto Lozardo, no cargo de presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. E convidamos o senhor Ernesto Lozardo a assinar seu termo de posse. Aplausos 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 O ministro Diogo Oliveira assina também o termo que dá posse à senhora Maria Silvia Bastos Marques, no cargo de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. A senhora Maria Silvia Bastos Marques também assina seu termo de posse. Aplausos 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 O ministro Henrique Meirelles assina também o termo que dá posse ao senhor Paulo Caffarelli. No cargo de presidente do Banco do Brasil, convidamos o senhor Paulo Caffarelli a assinar seu termo de posse. Aplausos 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 Com a palavra o senhor presidente da República em exercício, Michel Temer. Aplausos 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 nossos imensos problemas. Mas é preciso imediatamente recuperar a confiança do povo brasileiro no seu futuro. É urgente, urgentíssimo, reencontrar o caminho do crescimento econômico e da geração de empregos de qualidade. Por isso, eu quero reiterar meu compromisso com a União do País. Temos que nos dar as mãos na tarefa de juntar os contrários no extraordinário esforço de colocar os interesses do Brasil acima dos interesses dos grupos. Eu até peço desculpas de ser tão repetitivo, porque há meses e meses que eu venho falando isso, mas tenho absoluta convicção também de que se não houver este pensamento unitário nacional que gera, a partir do pensamento, a ação e a execução, fica difícil sair da crise. Neste particular até, eu tenho agradecido enormemente ao Congresso Nacional, porque hoje temos uma base parlamentar consciente, consequente, que é capaz de ficar até às cinco horas da manhã para aprovar as medidas urgentes do Estado brasileiro. Vocês, que hoje tomam posse, ideias, razões destas palavras inaugurais, assumirão a direção de importantes instituições do Estado brasileiro. Terão, portanto, papel fundamental no enfrentamento dos desafios que temos pela frente. Os senhores percebem que nós estamos criando uma equipe econômica da melhor suposição, uma equipe econômica que é aplaudida em todos os setores da sociedade. E com este conjunto que hoje toma posse, reforça-se mais uma vez a ideia de uma equipe econômica que tem os olhos voltados para o Brasil. Até porque, digo eu, já não existe no Brasil espaço para um Estado inchado e ineficiente. O Estado que a sociedade brasileira quer, pensamos nós, é o que oferece oportunidades para o progresso e para o empreendedorismo. E, evidentemente, pautado pela ideia de ordem. A ideia de ordem é uma ideia que gera progresso e incentiva o empreendedor. Um Estado que cria condições para o crescimento econômico sustentado, único meio de preservar e ampliar conquistas sociais efetivamente duradouras, que, reitero, nós vamos manter. O Estado que queremos não é grande nem pequeno, não é um Estado máximo nem mínimo. É um Estado suficiente e, porque suficiente, eficiente. Vocês, que hoje tomam posse, ajudarão a conduzir o processo de consolidação no nosso país, desse Estado que deve ser de todos. Vocês sabem o que encontrarão. Não falarei em herança de espécie nenhuma. Até precisamos modificar esses hábitos que se instalaram no Brasil como se o passado fosse responsável pelo presente. Por isso, reitero, não falarei em herança de espécie nenhuma. Apenas revelo a verdade dos fatos para que eventuais oportunistas não venham a debitar os erros dessa herança ao nosso governo. Uma vez ou outra, até ouço dizer que o governo Temer, que tem 19 dias, tem 11 milhões e meio de desempregados. Percebem? A Petrobras, aliás, é do parente, é o melhor exemplo da difícil situação que enfrentamos. Uma empresa que encheu de orgulho os brasileiros durante décadas, mas que foi vitimada por práticas que a desmerecem. Empresas dessa importância devem ser cuidadas, valorizadas e recuperadas para liderar essa empreitada melhor do que, acho que ninguém melhor do que você pelo parente, que dedicou grande parte de sua vida ao serviço público com imensa dedicação e competência. O que todos esperam é que você, com o apoio de todos, daqui a algum tempo, faça com que nós tenhamos orgulho da nossa Petrobras, que voltemos aos olhos aos tempos em que eu era estudante de Direito da Faculdade do Largo de São Francisco e trabalhava pelo petróleo nosso. Nós temos certeza que isto vai retornar com a sua gestão. Outra instituição crucial na construção da moderna economia brasileira é o BNDES. A escolha de Maria Sílvia Bastos Marques para presidir o BNDES me dá, e ao governo, uma enorme tranquilidade. Maria Sílvia é uma pioneira e um exemplo em tudo o que fez no passado e certamente em tudo o que fará no futuro. Ao lado do Banco do BNDES, o Banco do Brasil é um dos pilares do Estado em sua missão de concorrer para o financiamento do nosso desenvolvimento. Paulo Rogério Caffarelli conhece o Banco do Brasil por dentro. Começou, se me permite relembrar, começou como menor aprendiz e nele tornou-se funcionário de carreira até chegar à presidência. Portanto, com essa intimidade do Banco do Brasil. Outro órgão de especial relevância para a promoção do desenvolvimento é a Caixa Econômica Federal. Gilberto Magalhães Oc tem perfeita consciência disso. É outro presidente que conhece por dentro a instituição que conduzirá. O IPEA, Ernesto Lozardo, é um celeiro de ideias e você que eu conheço há muito tempo, sei que é um grande produtor de ideias. E como produtor de ideias, não é alguém que produz ideias abstratas. Porque ideias abstratas geram sempre diagnósticos. Nós não precisamos de diagnósticos, nós precisamos de soluções. Mas você não é de ideias abstratas, você é de projetos que alimentam a formulação de políticas públicas consistentes. Portanto, você está plenamente habilitado a valorizar e a fortalecer a instituição. Quero mais uma vez revelar a alegria que tenho de, muito brevemente, nós darmos posse ao Paulo Rabelo de Castro, que vai conduzir o IBGE e todos o conhecem e sabem das suas qualificações profissionais. Ou seja, nós estamos escolhendo pessoas capacitadas tecnicamente e, sobre serem capacitadas tecnicamente, terem consciência dos problemas nacionais e conhecerem profundamente o país. Portanto, se me permitem dizer, eu confio em cada um de vocês nesta etapa decisiva da vida nacional. A mensagem que transmiti a cada um, acho que ficou clara. A Petrobras, o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o IPEA, o IBGE, são patrimônio não deste ou daquele governo, não deste ou daquele grupo político, são patrimônio do conjunto da sociedade brasileira. Esta é a grande realidade. Daí porque minha orientação é simples, ela se resume a alguns poucos, mas espero adequados conselhos. Trabalhar duro. Ter o interesse público como horizonte. Preservar a ética e a transparência na gestão e em todas as decisões. Estimular a eficiência e os eficientes. Estar em sintonia com os anseios da sociedade. E ser absolutamente intransigente com tudo que se afaste da estrita legalidade. E neste particular, neste particular, eu quero revelar pela enésima vez, pela enésima vez, que ninguém vai interferir na chamada Lava Jato. A toda hora eu leio uma outra notícia de que o objetivo é derrubar a Lava Jato. Por isso que eu tomo a liberdade, sem nenhum deboche, de dizer pela enésima vez, mas não haverá a menor possibilidade de qualquer interferência do Executivo nessa matéria. por isso eu desejo a cada um êxito em suas missões. Em suas gestões que deverão atender ao imperativo da transparência e eficiência que a sociedade brasileira, com toda razão, exige de todos nós. Portanto, mãos à obra e muito obrigado a vocês. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. Tchau. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto em Brasília, a cerimônia de posse dos presidentes do BNDES, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. No BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social assumiu a economista Maria Silvia Bastos Marques. Na Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, ex-ministro das Cidades e da Integração Nacional, assumiu. No Banco do Brasil, o novo presidente é Paulo Caffarelli, que já foi diretor e vice-presidente do próprio banco, além de secretário executivo do Ministério da Fazenda. Na Petrobras, quem assumiu foi Pedro Parente, que já foi servidor do Banco do Brasil, do Banco Central e consultor do Fundo Monetário Internacional. No IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o economista e administrador Ernesto Lozardo assumiu a presidência. Em seu discurso, o presidente interino Michel Temer destacou o profissionalismo, a competência e a eficiência dos novos presidentes, o que, segundo ele, é fundamental para ajudar o país a sair da atual situação financeira, superando o déficit das contas públicas e diminuindo o desemprego. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.